vai discutir a crise da Venezuela, substituindo a OEA, como a gente já havia falado, mas o interessante é que saiu uma matéria aqui no vermelho.org, falando disso. Ou seja, o Foro de São Paulo mandando na América Latina, né? Exatamente, exatamente. A Unasul, na verdade, até que não é, como diz a Graça Salgueiro, não é a alternativa ao OEA, né? Porque quem é a alternativa ao OEA é o tal do CELAC, né? E a Unasul, na verdade, é, talvez dá para dizer que é uma evolução do Foro de São Paulo mesmo, né? É, na verdade, o que aconteceu? Esses caras dominaram praticamente todo o continente, botaram governos títires desse projeto de poder, de escala continental, e agora eles estão querendo criar uma burocracia internacional, né? Que vai ditar, por exemplo, para os Estados-nações, né? As diretrizes socialistas do continente. Exatamente. Totalitarismo mesmo, totalitarismo continental, né? E muito bem orquestrado, né? Esse que é o plano, né? Sim, sim, sim. Mas o tema central até da nossa, acho que dá até, tem a ver, muito a ver com essa questão aí do Foro de São Paulo, né? O tema central do nosso boletim da noite, e esse aqui também, é o negócio do Marco Civil, né? Que agora tem um novo garoto propaganda, que é o Gilberto Gil. Gilberto Gil agora vai fazer a propaganda dizendo que ele é o mascote ali daquela, daquele novo, nova petição criada no site do Avas, né? Que é o site do Jorge Soros, né? O site da elite globalista mesmo. Sim. E eles, então, resolveram fazer essa petição. E é engraçado que no texto ali da petição, fala que esse projeto do Marco Civil, ele vai, precisa ser, na verdade eles não falam que precisa ser votado o Marco Civil. Ele fala assim, que no Congresso, ele não fala muito do Marco Civil, ele fala só assim, no Congresso Nacional, é uma petição pela internet livre, só isso. Ele não fala do Marco Civil, ele fala que vai ser votado no Congresso alguma coisa que vai acabar com a liberdade da internet. Sim. E é interessante que eles falam isso, mas na verdade, esse é o joguinho que eles fazem, né? Eles dizem que o Congresso vai votar uma coisa, não diz o Gilberto, mas vai votar um projeto que vai acabar com a liberdade da internet. Mas o que eles estão querendo, na verdade, a petição está querendo, é a favor do Marco Civil, né? Esse aqui é o negócio. Na verdade, o que é pior do que isso, né? Porque, por exemplo, hoje em dia o sistema virtual... Tá baixinho a tua voz aí, Cori. Ó, desculpa, melhorou agora? Agora sim. Sim, olha só, o problema do projeto de lei do Marco Civil, existem vários problemas, né? Um deles de respeito ao fato de que vai haver, por exemplo, controle, por exemplo, de qualquer tipo de informação ou de, sei lá, de qualquer tipo de coisa que você colocar dentro da internet. Inclusive, vai ter um prazo... Oi, alô, tá dando eco aí. Cita, vai ter um prazo para que esses dados que você coloca na internet sejam, inclusive, armazenados em favor do governo. O governo pode armazenar seus dados de maneira indireta. Não necessariamente o Estado fazer isso, mas, digamos, um provedor ou coisa parecida, eles serão o quê? Necessariamente obrigados a guardar seus dados, certo? Durante um prazo X, inclusive para ativo de investigação. O que eles usam como desculpa para a necessidade do Marco Civil é justamente que as empresas têm acesso, né? Ah, porque as empresas têm acesso, então eles querem tirar das empresas, dar para o Estado, parece isso, né? Não, na verdade é o seguinte, o que tem no projeto, que pelo que eu li, que eu me lembre, é que, por exemplo, as empresas vão prestar esse serviço para o governo. Sim, sim, exatamente, eles querem ter acesso às informações que as empresas... As informações, tá? E dentro de medidas administrativas, devidas não... Como é que é? Digamos assim, medidas administrativas, não tem nenhum... Porque eu saiba, parece que não tem nenhum aspecto... Peraí, ah, tem questão judicial, mas mesmo assim, o que vai acontecer? Digamos que você coloque... Vamos dar exemplo, claro, se você está no Facebook, tá? Se você está no Facebook... E de repente você tem uma conversa com a, sei lá, uma conversa confidencial com a pessoa, né? Uma conversa meio faceira com a tua namoradinha, coisa desse gênero. Isso aí vai ser guardado, vai ser guardado e pode ser usado contra você. Como de fato parece que já existe esse tipo de mecanismo, né? Diga-se, só que é o mecanismo das empresas, elas guardam. Só que elas serão obrigadas a fornecer ao governo, vai ficar à disposição do governo essas informações. E hoje em dia a gente tem que entender mais que a internet, embora ela seja um mecanismo de liberdade de informação e tenha nos ajudado até inclusive para denunciar muitas arbitrariedades que estão acontecendo no nosso país, No entanto, esse sistema de coleta de dados que foi criado, que inclusive está sendo monitorado por provedores, por sites, etc., ele pode ser muito usado com o mapeamento dos dados pessoais de qualquer pessoa, né? Sim. Entendeu? O mapeamento pessoal de qualquer pessoa. Então, quer dizer, no final das contas, se de repente houver uma perseguição política totalitária de alta envergadura contra pessoas consideradas, digamos, dissidentes ou então opositoras de algum tipo de regime que pode ser vindo ouro, isso pode ser usado contra nós. Digamos, você tem, sei lá, sites que você utiliza, né? Sites de bate-papo, ou seja, atuais confidências podem ser quebradas pelo governo, sob alegação de qualquer coisa. Qual é a alegação que eles criam para criar, para gerar uma legislação que pode inclusive criar mecanismos de controle da informação? É simples, ah, pedofilia, ah, não sei o que, os crimes virtuais, né? Os crimes relacionados a, sei lá, vários tipos de crimes, né? Quer dizer, engraçado, é... por que a internet teria um mecanismo de controle e tal que não tem, por exemplo, numa TV? Não me conste que, por exemplo, aí eu já não sei, eu tenho que ler a legislação de imprensa, mas não me conste, por exemplo, que uma emissora de TV tenha que guardar, guardar filmes, ou guardar, sei lá, declarações, ou qualquer coisa, para que ela seja usada contra ela própria, por exemplo, né? Qualquer tipo de informação. Por que necessariamente o cidadão comum, que são milhões de pessoas que acessam a internet, necessariamente serão obrigadas a registrar o seu uso, né? Obrigada, quer dizer, você coloca uma situação prévia, uma situação prévia de que você está presumindo de que uma pessoa pode cometer um crime, e por tanto ela tem que ser vigiada. Então, por que a gente não coloca, por exemplo, uma tela é tela, em cada casa, né? Em cada casa de qualquer pessoa, né? E vamos fazer o seguinte, vamos vigiar as pessoas e vamos ver se elas vão cometer crimes. Claro. Olha só. Mas o Gilberto Gil, Leonardo, ele está pregando aqui a neutralidade da rede. Ele escreveu lá, há muitos anos eu me encanto com o poder da internet e a criatividade que dela circula. Mas agora estou muito preocupado que isso possa acabar em menos de 48 horas, a Câmara dos Deputados... Mas não é a neutralidade da rede que o senhor Gilberto Gil está pregando. O senhor Gilberto Gil está pregando a neutralização dos inimigos do Estado totalitário, representante do Foro de São Paulo, representante do governo cubano, criminoso, narcotraficante de Cuba, governo terrorista de Cuba, entendeu? É isso que o Gilberto Gil está querendo. Ele quer que o Brasil vire um grande cubão para que ele e sua família, muito bem remunerada nesses últimos 30, 40 anos, nesse chororô aí de ditadura, estejam ali no controle da nomenclatura, né? Junto com a nomenclatura, o controle da situação, usando as pessoas como escravos, né? É isso que eles querem. E podem chorar que é negro, que é cultura brasileira, todo esse lero-lero aqui, a população negra mesmo, pobre no Brasil, branca, alemã, polaca, não importa quem seja japonês, é pobre, nunca vai ter acesso às benesses que o doutor Gilberto Gil conseguiu como ministro da cultura. Que ministro da cultura foi esse cidadão? Vamos analisar os oito anos que ele ficou, quase oito anos, como ministro da cultura, seis anos. O cara só fez merda, cara. O que é que a igreja católica perto do Santo Daime, que ele transformou também como propriedade imaterial, aí? Uma merda nessa aí que ele escreveu. Chapado, ele confunde... A noção de cultura dele é uma noção evidentemente antropólica, a noção relativista. Então, por exemplo, ele não concebe a cultura como um elemento que tem juízos de valores estéticos, morais. Ele acredita que é músico, por exemplo, né? É, bom. Mas esse que é o negócio, você vê que, por exemplo, é um sujeito que nivela todas as culturas por baixo e que bota... Por exemplo, o pessoal fica elevando o funk, o funk, o funk, esse tipo de porcaria cultural que não... Porque a gente tem que entender uma coisa, o sentido estético da arte, ela não é uma coisa, por assim dizer, aleatória, como o pessoal pensa. Não é uma questão de você gostar ou não gostar apenas. Ela tem um elemento simbólico ali que quer te transmitir. O que o funk transmite pra você? Transmite... Qual é a letra do funk? É a mulher pintada com um vaga... Com um cachorro, com um ser que não vale nada, né? E o macho lá é um traficante, um criminoso, um delinquente. E é interessante, né? As feministas não fazem nenhum protesto contra a música de funk, né? Não, é arte. Não, e detalhe, exalta... Bom, quem fica exaltando a marcha das vadias não pode se esperar muita coisa. Quer dizer, você exalta a degeneração física e psicológica da mulher. Mas aí, voltando ao marco civil, o que que acontece? O que que você tem que saber, caro ouvinte? Essa lei vai simplesmente obrigar os provedores de internet, os sites de relacionamento social como Facebook, como Orkut, como qualquer coisa, a guardar seus dados com determinado prazo. Na verdade, isso aí é uma coisa que alguém pode até confirmar pra mim ou não, mas parece que já existe essa guarda de dados. Só que a diferença é que ela vai ser disponibilizada para o governo, né? Ou para o Estado, através de ordem judicial. Na verdade, é uma grande KGB. É um grande... Sim. É pra recolher informação da população, um grande Estado, né? Estado que faz isso muito bem, né? É, mas só que o problema é o seguinte. Só que o problema é o seguinte. Já é problemático você guardar dados, tá? Guardar dados de registro. Porque, por exemplo, vamos pegar o seguinte. Existem inúmeras restrições constitucionais, por exemplo, com uma gravação de uma voz. Eu, por exemplo, ligar pra uma pessoa, a pessoa vai gravar minha voz sem autorização, por exemplo. Né? Quer dizer, a pessoa não pode gravar minha voz. Eu, por exemplo, com um grampeamento de um telefone. Não tem validade legal, né? Se não tiver uma ordem judicial. Não tem uma ordem judicial. A única coisa que, se não me engano, que eu sei que você pode gravar é quando você tá ameaçado. Quando alguém te provoca, te ameaça. Mas o Tuma não disse aí no livro dele que os caras aí estão usando uma maletinha que eles vão num restaurante. Se você tiver usando celular, eles vão lá. usam o teu número de telefone, ligam lá pro Fernandinho Beira Má, pro Marcola, simulam toda uma transmissão e... Alô? Oi, tô te ouvindo. Pode falar. Parece que derrubaram mais uma vez. Não, não. Estamos aqui de volta. Mas parece que eles fazem o que querem lá com você, na verdade. Lá fazem você parecer que é um grande traficante, um grande bandido. Já estão fazendo isso hoje no Brasil. Na verdade, o que que acontece, então? Por exemplo, existem inúmeras restrições constitucionais ao fato de você guardar dados. Por exemplo, se eu sei, por exemplo, que existem dados pessoais meus guardados por uma entidade privada, eu posso pedir a retirada desses dados. Por exemplo, existe inclusive um expediente constitucional chamado Abesdata. Sim. Abesdata. Abesdata é o quê? É não somente a retificação da informação, como também a retirada da informação ou investigação sobre a minha informação. Que pode ser usada tanto em uma repartição pública, como também em uma privada. Aí eu pergunto uma coisa. Quer dizer, você está querendo que toda informação que você não autorizou a guardar sendo guardada? Uma suposta questão de razão pública? Eu pergunto uma coisa. Por que a internet teria uma restrição especial em detrimento de outros tipos de informação? Como, por exemplo, o telefone. Digamos, o telefone não é grampeado. O que é registrado é a ligação, que eu saiba. Então, quer dizer, quer dizer que você também tem que guardar registro de telefone, você tem que guardar registro de qualquer coisa aí. Você vê aí que a coisa é maliciosa. Na verdade, o que você quer fazer? Quer se fazer o quê? Um conjunto de dados, de dados de qualquer cidadão do Brasil e, quiçá, do mundo, porque esse projeto é um projeto mundial, o projeto do Marco Civil é um projeto de controle mundial. Várias nações estão adotando essa legislação, ou pelo menos estão querendo adotar essa legislação, de controle e de que? De mapeamento de dados das pessoas. Isso aí está aparecendo, sabe o quê? Tem um livro que eu citaria até... Eu não li esse livro, tá? Eu conheço esse livro. Eu sei mais ou menos a história dele. Inclusive, vou comprar. Chama-se IBM Holocaust. Do Edwin Black. Conheço, conheço. Esse livro eu tenho, inclusive. Tem, né? Ele fala justamente sobre como a IBM ajudou os nazistas a processarem os dados lá dos judeus nos campos de concentrações. Isso. Eles fizeram, inclusive, um mapeamento baseado naquele sistema de cartela, né? Eu me esqueci o nome. Orelite. Isso, orelite. Orelite. Isso mesmo. Orelite. Então, você sabe que o sistema de orelite foi usado pela primeira vez, nos anos 20, para mapeamento racial de populações nativas da América Central. E isso foi feito por grupos eugenistas norte-americanos, financiados pela Fundação Ford, não, Ford, não, desculpa, pela Fundação Rockefeller e pela Fundação Carnegie, né? Fundação Carnegie e Rockefeller. Quer dizer, a primeira vez que a IBM foi mapear gente foi na América Central e também, se não me engano, nos Estados Unidos, para mapear racialmente a população americana. E, baseado nesse mapeamento racial, o que eles fizeram? Eles queriam fazer um programa de esterilização em massa de populações consideradas inferiores. O que seria uma pessoa inferior para os malucos geneticistas nazistas, filhos da puta? É o seguinte... Eugenistas. Eugenistas canalhas. É o seguinte, se você tem um parente com síndrome de Down, é porque você tem um gene da síndrome de Down. Então, vamos esterilizar toda a família da síndrome de Down para acabar com a síndrome de Down. Essa Down, né? A maluquice desse povo. O que aconteceu na Alemanha nazista foi a mesma coisa. Eles pegaram todo o abatamento do Leirite e fizeram praticamente todo o registro étnico da população judaica da Europa inteira. Então, quer dizer, hoje em dia, com certeza, os mecanismos de informatização dos dados estão muito mais sofisticados. Basta você pegar o Google. Coloca lá o nome. Leonardo Bruno Oliveira. Aí aparece tudo que é registrado Leonardo Bruno Oliveira. O que que aconteceria, por exemplo... Mas dá pra pagar, viu? Porque tem um vagabundo, a gente tava querendo pesquisar a vida de um vagabundo aí que tava atrasando a vida do pessoal. E ele pagou o serviço pra pagar o nome dele na internet, entendeu, Leonardo? Daí, só que ele é burro, né? Porque tem um site chamado archive.org que tinha muita coisa dele lá, entendeu? Então, realmente, não consegue pagar tudo, né? Não, não dá. Agora, por exemplo, pega o seguinte, vamos pegar o seguinte, digamos que você tem um Facebook de 3, 4 anos. Quantas pessoas não podem, baseado na guarda de arquivos, digamos, saber dos dias que você passeou, dos teus namoricos, das tuas safadezas, das tuas confidências familiares que você pode ter falando na internet. Vida privada, né? A vida privada em geral sua. De repente, aí o que que o governo tá fazendo? O governo tá dizendo o seguinte, olha, a empresa tem que obrigatoriamente guardar teus dados. Obrigatoriamente guardar teus dados, sobre, entre aspas, um prazo, né? Um prazo de um ano, um prazo mais ou menos, não me lembro agora, só lembro a lei agora, projeto de lei. Mas tem um prazo, né? Só que dentro desse prazo, o que que pode acontecer? Pode haver desvido a informação, pode haver um bocado de coisa. Digamos, você tem um caso grave na tua família, que pelo menos teoricamente, teoricamente, um e-mail, ou pelo menos uma conta dessa de internet, ela tem a mesma validade legal, por exemplo, de uma correspondência escrita, por exemplo, né? De proteção jurídica. Sim. Ainda que não existe uma legislação específica com relação a isso, naturalmente existe uma questão analógica aí, né? Ou seja, você tá usando algo que é privado, que não pode ser violado. O que que esse pessoal tá fazendo? Você tá fazendo o seguinte, o Estado pode violar. Ou então, você pode ter todo um registro à disposição, a revelia de você mesmo, né? Ou seja, você pode registrar lá, mas você não quer que seja registrado. Mas mesmo assim, o pessoal vai lá catalogar tudo lá o que você tem e não vai apagar. Vai ficar lá registrado. Acho que você conhece muito melhor do que eu, Alex, que parece que até o Facebook guarda, não guarda registro? Poxa, disse que o Facebook guarda tudo, cara. Guarda absolutamente, com até a coisa que você apagou, tá tudo registrado lá. É uma ferramenta de espionagem mesmo, né? Na verdade, se você tentar apagar seu Facebook, ele não apaga, na verdade. Ele não vai apagar, ele vai continuar lá. É, na verdade, ele não vai se tornar público, né? Então, olha só, o que que a gente tem que questionar com relação a isso? Se não me engano, houve um processo nos Estados Unidos, eu não sei, o que me contou foi um amigo meu, que o cara entrou com uma ação contra o Facebook e descobriu que tinha pelo menos 1.800 textos registrados, guardados no arquivo do Facebook e ele mandou apagar. O que que nós temos que questionar atualmente? Não é somente restringir ou combater essa legislação totalitária do marco civil, mas sim já começaram a questionar até que ponto essas empresas de, 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 essas, essas, como é que é, esses sites de bate-papo, né, de troca de informação, eles têm direitos, direito de realmente guardar nossa informação. Tem que saber onde é que tá, onde é que tá a informação desse provedor. Você tá sendo espionado e não tá sabendo. Olha só que coisa absurda. Sim. Um sistema de milhões de pessoas, milhões de registros, coloca ali, Leandro Saraiva. Aí bota lá todo o histórico de vida, de conversas das pessoas com o Leandro Saraiva. Olha, todo um sistema de, 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 um sistema de polícia política. A Estase. A Estase foi clássica nisso, né? A Estase. Eu não, não, eu... E outro foto que eu acho que é interessante a gente acrescentar aqui nesse lugar. A KGB, a Alquirana. Não, Alquirana, é. Não, mas só pra poder contextualizar com o marco civil da internet no Brasil, é interessante que o pessoal aí que tá incentivando isso, que é a ONU, né, através da Unesco, essa ANDI aqui do Brasil, o Ministério da Justiça, toda essa turma que tá ligada aí com o governo globalista, o PT, o Foro de São Paulo, as FARC, o PCC e os Cambuá 4, o Gilberto Gil, eles estão ali comentando, né, que a gente falou, do partido social-democrata lá da Alemanha, da Alemanha, democracia cristã, perdão, né, democracia cristã, da Angela Merkel, que era agente da Estase. Ela tá aconselhando isso pro Brasil. Óbvio que ela tá, porque ela era da Estase, essa desgraçada. É, agora, não, esse negócio aí, a gente até deu ali uns trechos aqui, eu li um trecho de um livro aqui que eu tô pesquisando sobre esse negócio da regulamentação da mídia, mas não o projeto do marco civil, isso já é, claro, isso é importante, mas esse é o final da coisa, esse é o que é o resultado. Agora, é interessante os princípios, diretrizes que estão por trás disso aí, que já vem desde a década de 60, 70, e que fala justamente, por exemplo, quem conhece, quem não conhece, convido a conhecer o livro Maquiavel Pedagogo, que fala, como é do Pascal Bernardin, né, que fala da engenharia comportamental e feita na educação através dos planos da Unesco, das resoluções da Unesco. Ali, naquele livro, ele comprova que isso foi feito na educação, tá, sendo feito na educação. Tem reuniões anuais e tal, que fazem isso. Então, e aí, na comunicação, a Unesco já falou que é baseada nos mesmos princípios, que é o que foi feito, o que é feito na educação, claro, todo planejamento que é feito na educação, é necessário, segundo eles, que seja feito também nas comunicações. Então, é o mesmo negócio, é a mesma coisa que vai ser feito, né. É, na verdade, você vê que, hoje em dia, quando você fala de planejamento estatal socialista, muita gente pensa naquele modelo soviético, aquele modelo fechado, rígido, né, totalitarista mesmo, né, numa cúpula burocrática. Esse modelo ainda existe, na verdade ele existe, só que ele é renovado. Só que ele cria formas de controle, formas de controle social, extremamente dispersos. Isso torna o sistema muito mais eficaz. Isso dentro de um sistema democrático. Você cria um bocado de legislações minuciosas, cada vez mais opressivas, que dão brechas, o que? A interpretações cada vez mais restritivas da liberdade civil. Então, quer dizer, você vê que toda, você vê que é uma cúpula de burocratas ligados a entidades, a ONGs, a gente milionária, ricaça, bilionária, né, ricaça, né, junto com governos, né, porque a gente tem que ver uma coisa. Hoje em dia, todos os governos do mundo, os governos democráticos da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da América Latina inteira, eles estão querendo controlar a internet. Eles estão querendo controlar a internet. E mais, né, controlar a internet por quê? Porque esse projeto totalitário está sendo denunciado pela internet. Só que é aquela história, o que a gente tem que questionar aqui? A gente tem que já começar a matutar, tanto política como juridicamente, meios para que se evite esse controle. Não somente evitar o controle da internet, como também criar meios, tanto de forma... É por lá, né? Por lá. E tem o seguinte, tem dois aspectos. O aspecto legislativo. O aspecto legislativo é o quê? Ou seja, restringir ao máximo a intervenção estatal na internet. Deixar a internet livre como ela está, com a legislação que já existe, que ela tem, por exemplo, a questão da injura, da difamação, da calúnia, etc. Está lá. Está lá. Pode ser usado analogicamente. Não precisa de uma legislação específica e não precisa de registro de dados de pessoas para isso. Muito pelo contrário. A presunção... Quer dizer, o ônus da prova é de quem acusa dentro do direito civil. O ônus da prova é de quem acusa. Então, quer dizer, olha só, você já cria um sistema que já te incrimina previamente ou já te coloca numa situação já de vigilância. É isso que a gente tem que entender. E o que dá para fazer, isso é uma coisa necessária de se dizer até, o que dá para fazer é, como vocês estão falando aí, é burlar em algumas coisas, barrar... Não se submeter a isso, não se submeter a isso, nós não temos que ser submersos de forma alguma, porque o Gilberto Gil está preocupado. O Gilberto Gil está preocupado, pode encher o bolso de dinheiro fazendo o show por 400, 500 mil reais, pago para quem tem grana para desbolsar aí 250 reais, 300 reais, né? O Duguin, sério, cara? Sério. O Duguin diz que o Chico Buarque é uma coisa genuinamente brasileira, né? O Duguin diz que tem uma música, não sei se é do Chico Buarque, mas tem uma música dessas bossas novas, assim, que foi feita uma versão aí para um cantor russo, e aí o... uma versão dele cantando em português mesmo, né? O português, sotaque russo. E o Duguin postou esses dias aí no Facebook, porque eu sou quase amigo do Duguin no Facebook. Cristiano Deorosa, você é um orasiano infiltrado aqui. Aliás, aliás, é o seguinte, né? O Brasil é o único país que a música popular brasileira vende 100 mil, 150 mil discos, né? Qualquer país, no mundo você vai nos Estados Unidos, você vê música pop lá, vende 10 milhões, 15 milhões de discos, e no Brasil se vende 100 mil, 150 mil, e isso é a música popular brasileira, né? Agora, aquela questão é o seguinte, tem uma coisa interessante. Quando você fala de música popular, a música popular, na verdade, ela é uma figura em extinção, tá? Ela é uma figura em extinção. Porque popular, ela tem a ver com o quê? Com as tradições e as raízes de um povo, né? Com as raízes culturais de um povo, ou seja, de modinhas ou de músicas que são guardadas na memória de uma população e que são repassadas por séculos, isso. O que é música popular pra mim? É, mas isso existe no Brasil, né? Não é dor de corno comunista, né? Não, 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 é uma dor de corno aristocrática até, mas aí o que acontece? Não, existe no Brasil, só que o seguinte, o que aconteceu foi a indústria cultural. Não, claro, mas eu digo assim, existe a música caipira do interior que o pessoal ouve e que não sai na... Que tem que morrer. ...da indústria fonográfica de jeito nenhum, né? Porque ninguém gosta, mas muita gente ouve no interior, e é a genuína, aquela música sertaneja, e tal, é uma coisa... A música gaúchesca também, embora tenha bastante a exploração ainda de uma certa indústria ali, regional, mas ainda é, tem uma certa raiz, né? Tem. Apesar de que o cetegismo, né, que é o centro de traição gaúcha, você sabe que é uma coisa meio artificial, né? Uma coisa criada por intelectuais. Por intelectual. É, intelectual de Porto Leal, que nunca vi um gaúcho na vida. Mas o que é gaúcho de verdade? Aí vou te falar o que é popular gaúcho. Existe uma poesia chamada Matrim Fierro. Matrim Fierro. Agora esqueci do autor, é um autor, acho que é argentino. É o Hernandes. É o... esqueci. O José Hernandes. Isso. É o José Fernandes. Matrim Fierro. Eu me opongo a cantar a lo compasso de la viguela. Quer dizer, você pega, por exemplo, o cara que você vai lá na fronteira da... Sei lá, na fronteira do Rio Grande do Sul, com o Paraguay, com a... Principalmente do Rio Grande do Sul com o Uruguay, você vê que esses caras muitas vezes sabem de cor e salteado essa poesia. Buá, Caetano Veloso, eles beijaram a mão de toda essa comunistada da universitária. E só é essa comunistada da universitária que ouve esses caras, meu. Aí vem dizer que é MPB, música popular brasileira. Popular o caralho. Quem, quem... Vai pra uma baixada aqui em Belém e pergunta quem é a Chit Buac. Ninguém sabe. O pessoal vai ouvir o bregão lá, o brega mix lá, entendeu? O brega lá com... Com... Com o Tecnobrega, essas porra todas, entendeu? Outro mundo, entendeu? Então isso é conversa mole. Né? Conversa mole. Entendeu? Do música popular. Mas aí voltando, né? O Marco Civil, que a gente já... Tá até fugindo da ação, já tá, né? Já ganhando outras... Não, mas tem que não ver, porque... Tem a ver com a rebia em boca da parafusina do Gilberto Gil. Ele... Ele começa a reverberar, assim... Não, mas tem a ver, olha só. Tem a ver com isso aí, sabe por quê? Agora eu tava lembrando uma coisa. Esse livro, até que eu comentei aqui no final da tarde aí, que a gente fez o boletim, que é o... Eu até não falei o nome do livro, é o livro que chama-se Meios de Comunicação, Realidade e Mito, do Jorge Wertheim, organizador, na verdade... Tá fazendo só a respiração do microfone, Conde. O pessoal tá avisando aqui. Tá. E esse livro é organizado pelo Jorge Wertheim, que na verdade tem um prefácio de ninguém menos do que o Fernando Henrique Cardoso. O livro é da década de 70, 80. 70, na verdade. E ele fala sobre essas diretrizes aí da comunicação e tal, né? Das políticas de comunicação. Aí é isso. E aí ele fala justamente sobre a questão das políticas regionais de comunicação, das culturas regionais e tal. Então, como tem a ver. E aí ele fala, por exemplo, que no início a Unesco, né? Tinha uma proposta mais globalista, enfim. Que era assim, queria fazer uma política de comunicação global. Mas aí ela começou a perceber que deveria se valorizar mais as culturas regionais e que essas culturas regionais, nacionais, inclusive, deveriam ter o seu próprio programa nacional, programa de mídia, programa de comunicação, política de comunicação, desculpa. Então, foi por isso que aí começou uma política de regionalização, mas quem que tava fazendo isso? A Unesco. Então, parece uma coisa, ah, mas será que a Unesco, a ONU, tá fazendo uma coisa que é contra os interesses de um governo global? Não, mas acontece que quem tava fazendo, quem tava promovendo essa regionalização era ela mesma, né? Então, por isso que acontece aí muitos casos, assim, por exemplo, de lugares afastados. Eles falam muito assim, ó, ah, não, lugares que estão excluídos, né? Que é aquele negócio da desigualdade, né? Eles estão sem mídia. Então, aí o Unesco vai lá e põe mídia. Às vezes tem uns lugares, assim, que são, de certa forma, regidos por uma tradição, mesmo que tenha as suas rádios, assim, comunitárias, coisas assim, mas é organizado de forma tradicional ainda. Aí a Unesco vai lá e põe uma grande... Ah, daí os caras chegam com um pacote de mídia, assim, de orçamento. Chegam com um pacote, quem é que vai, exatamente, quem é que vai fazer? Aí vem as grandes... Pega três, quatro, capirão daqueles lá, leva para uma universidade em Londres, em Paris, em Nova York, o cara fica deslumbrado com aquilo lá, volta como patrão dos caras, faz o esquema, fecha lá com os governantes locais e está tudo arrumado. E qual é o resultado disso? O resultado é que em algum... É nessas regiões que não tinham isso aí, ele faz uma... Cria uma espécie de... Como é que eu posso dizer? É uma... A cultura de massa, cultura de massa, eles já têm a sua cultura local. Aí se coloca esse globalismo, essa mídia global aí, que vai colocar ali para integrar, fazer uma integração, né? Aí acrescenta a cultura de massa. E é isso que a gente tem praticamente hoje, que é assim, você tem a sua cultura regional, do seu lugar e tal, mais a cultura de massa. E aí igual a todo mundo, né? Quer dizer, o cara pode chegar na tua casa, ou pode chegar até numa cidade inteira e dizer o seguinte, olha, os meus direitos indígenas são pré-existentes aos teus. Sabe-se lá o que é isso, principalmente falando. Porque, quer dizer, um indireito desse, um imbecil mental desse, ele já revogou a coisa julgada, o caso de perfeito, né? E o direito adquirido, né? Primeiro ponto. Ou seja, você não tem mais direitos adquiridos. Você não tem mais coisa julgada. Você não tem caso de perfeito, né? Bom, se for assim, o Brasil inteiro vai ser indigenado, né? Vai ser indigenizado. Porque o que vai acontecer? Todas as cidades, claro que antes da colonização portuguesa, o território era dominado por várias tribos indígenas, né? Só que isso é uma maluquice, isso é uma demência. Primeiro porque nem para comprovar que esses índios tiveram algum relacionamento. Quer dizer, olha só a loucura dos juízes. Os juízes dizem que não precisa nem provar que existia uma tribo indígena ali. Era só ele declarar que ele é índio, que ele tem direito de subsistência, pronto. Ele tomou o território. Quer dizer, e você vê o seguinte, onde é que alimenta esse conceito do regionalismo e também da nacionalidade indígena? O que é interessante, os caras estão usando o conceito de nação indígena. Ora, nação é um conceito, se entendemos nação como nação-estado, é um conceito eminentemente moderno, né? E não existe o conceito de nação indígena, porque os indígenas não são uma nação, são uma tribo. Mas e cadê a Constituição dos Índios? Cadê o Tribunal de Justiça, o direito do Estado, o direito de família, propriedade, o cartório indígena? Onde que era o cartório indígena? Quem era o tabelião, cara? É, isso seria bom, né? Saber cadê o registro indígena, né? Cadê o tabelião de dono de propriedade de posse aí, cara? Olha só, eles não aplicam o direito de propriedade ao índio, porque na civilização, entre aspas, do índio, não tem direito de propriedade. Mas então por que eles aplicam o conceito de nação, se na civilização dele não tem nação, não tem ideia de nação? Sim, mas a questão, você vê que a questão é eminentemente fraudulenta, ela é forjada, né? Ela é forjada de fora pra dentro. Você tem a declaração, se não me engano, uma carta dos povos indígenas, descrita pela ONU, que é uma carta perigosíssima, porque ela, quando você reconhece que existe uma nação indígena, você está dizendo o seguinte, que existe uma nação dentro da nação brasileira. Porque, na verdade, os índios, por lei, são nacionais, são natos, são brasileiros natos, né? São brasileiros natos, entendeu? Então, os brasileiros natos, quer dizer, que história é essa de agora você reconhecer uma nacionalidade dentro da nacionalidade? A diferença é que os índios são considerados incapazes, dependendo do grau de compreensão deles da nossa civilização. e, mesmo assim, eu digo que esse sistema que a FUNAI faz é extremamente problemático, porque, na verdade, o que acontece? Você tem que manter o índio na ignorância pra ele se tornar um instrumento de poder desse pessoal, né? Olha, é aquela história, índio, índio, índio não aculturado, é o ganha-pão do antropólogo e do funcionário da FUNAI. Porque o que acontece? Veja a visão totalitária da antropologia, a visão fascista mesmo, ou então comunista, coisa digna de Coreia do Norte. Você está recusando aquela civilização de ter contato com outras civilizações pra preservar, entre aspas, um modo de vida. Isso não existe. Como dizia o Padre Quevedo, isso não existe. Não existe isso. Porque a cultura, por sua definição, ela é um universo dinâmico. Da feita que você começa a querer isolar um povo, de contato de outros povos, para a preservação laboratorial de um modo de vida primitivo, atrasado, de um modo de vida, inclusive, que prejudica os próprios índios, e recusando a eles terem contatos com outros valores institucionais. Você não viu um dos antropólogos desse, que era ligado ao FUNAI, esse Instituto de Pesquisa Internacional, francês, tinha um francês lá que quando descobriram, o cara acho que passou AIDS pra todo mundo, uma doença.